Estamos de volta a 11 horas e 38 minutinhos, o ano está chegando, está acabando e aí a gente começa a se preocupar em realmente o que fazer que a gente não fez aí nos meses anteriores e aí o que pesa bastante a preocupação hoje é o meio de transporte, é realmente como aí entrar 2017 de uma forma mais aliviada, sem ter que depender do transporte público, que ainda não é difícil. Então ter o próprio meio de transporte hoje facilita muita coisa e é sobre isso que a gente tem um recado para você, olha só. Pessoal, o ano está acabando, 2017 está vindo aí e é hora de fazer planos para o novo ano, mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar, como comprar uma Honda nova, isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova, com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros, é o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de 104 reais sem juros, presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só, com parcelas mensais a partir de 131 reais, sem juros você pode ter uma, isso mesmo, sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Pois é, e agora a gente vai falar aí, né, você já adquirindo o seu meio de transporte, você já vai poder também daqui a pouquinho, daqui a algum tempo, passar ali pela Avenida das Flores, porque hoje uma parte ali de um trecho foi inaugurada pelo governo do estado e quem foi lá acompanhar essas informações e traz aqui pra gente é a Priscila Mello aqui na tela. Vamos ver aqui comigo? Priscila, é isso mesmo? Nós estamos aqui na entrega do segundo trecho da Avenida das Flores no bairro Cidade Nova, que fica bem próximo à Avenida das Torres. Depois de oito meses fechada, esse trecho foi entregue hoje e tem quase um quilômetro e meio de extensão e está entre as Avenidas Timbiras e Noel Núteos. Trecho 2, ele é interligação direta com a Avenida das Torres do trecho 1 e ele totalmente liberado, ele vai resolver essa questão de cruzamento que tem entre a Avenida Timbiras e a Avenida das Torres, sem que haja interferência no tráfego. Cerca de 400 homens fizeram parte dos trabalhos aqui nesse trecho e de acordo com a CINFRA, a Avenida já tem dois trechos em funcionamento. E aqui na Cidade Nova, agora os motoristas devem ficar atentos porque vão haver algumas alterações. O trânsito vai ter uma pequena alteração. Os veículos que vinham no sentido coroado da Cidade Nova, eles subiam a alça para pegar Timbiras e seguir o fluxo até a Cidade Nova. Com essa liberação da Avenida da Timbiras, a alça vai ser só descendo, vai alterar o fluxo, vai inverter. Então os veículos que vêm na Cidade Nova em direção ao coroado, eles vão descer a alça. E os veículos que querem ir para a Cidade Nova, eles vão pegar a Timbiras. Agora o acesso a Timbiras são por duas vias, ou pela Barão do Rio Branco ou pela Rua 11. A previsão é que até outubro de 2017 seja entregue todo o complexo viário desta área. Priscila Melo para o Agora. Obrigada Priscila. Está aí mais um trecho da parte da Avenida das Flores que vai ser inaugurado agora. Deve ajudar bastante aí, o fluxo deve melhorar, os motoristas que tinham que dar uma volta ali para poder acessar a Cidade Nova agora. O caminho deve ficar mais curto com esse trecho aí liberado para os motoristas aqui da capital. Agora, né, eu vou pedir para o seu carrinho de vir aqui comigo, porque nós vamos trazer as informações sobre a invasão ali no Jorge Teixeira, que eu havia falado anteriormente, o nosso repórter Juscelio Paiva. E está lá no local acompanhando essa informação toda, todo esse caso, que traz aqui para a gente, na tela da comunidade Juscelio, você está acompanhando aí essa invasão no Jorge Teixeira. Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde Priscila. É isso mesmo, nós viemos até o bairro Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus, porque hoje pela manhã foi feita uma reintegração de posse em uma área que pertencia ao ProUrbis. É um programa aí de atenção que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ela dá para a família de baixa renda, só que foi invadida por pelo menos 30 famílias. Hoje, esta área foi reintegrada aqui na zona leste de Manaus, a polícia militar esteve presente junto com a Semife e outros órgãos aí ligados às questões ambientais, eles fizeram a desativação e nós também conversamos com alguns dos invasores que alegam aí que realmente não tem para onde ir. Só que esta área aí da Semife é uma área que eles pretendem construir casas aí para as famílias de baixa renda. Vamos ouvir alguns moradores que conversaram aí com a nossa equipe mais cedo. Não deixaram nem tirar nada, jogaram tudo, levaram tudo. Pois é, isso não devia ser feito assim, mas quem deve a Deus paga o diabo. Essa invasão aqui está com mais de 20 anos, esse terreno aqui baldio, servindo de vândalos, de traficantes, entendeu? Assaltantes passavam na lotação aqui, assaltavam a lotação, corria por aqui. Nós achamos faca aqui, já acharam até gente morto aqui dentro, entendeu? O que aconteceu? Como estava baldio, a gente decidiu invadir. Mas só quem invadiu aqui foi pessoas que realmente estão precisando, entendeu? Pessoas que estão desempregadas, passando necessidade. Todos que estavam aqui moravam alugados, entendeu? Essa senhora morava alugada, essa aqui morava alugada, tem dois filhos. Eles fizeram essa safadeza com a gente aqui, esses policiais aí que não respeitaram a gente em nada. Foram com ignorância com a gente aqui, entendeu? Tacaram bomba aí, que nem precisava, que ninguém reagiu nada aqui não, mano. Nós saímos de boa. É, muita reclamação aí das famílias, mas a área foi desativada e os barracos foram derrubados. E segundo o superintendente da Semif, Enéas Costa, que também falou com a gente, ele comentou o seguinte, que esta área, a prefeitura pretende construir aí praças e também parques para a população do Jorge Teixeira, principalmente nas adjacências ali da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. É um terreno que foi feito um processo de desapropriação alguns anos atrás e essa invasão sempre foi mantida aqui pela população, pessoas querendo ganhar esse espaço. Infelizmente não é possível. Não é possível porque ele faz parte da comunidade e a comunidade vai ganhar com isso, com a urbanização total desse espaço. Então foi isso, é uma área que a Semif já desativou e daqui a pouco nós vamos voltar, Priscila, porque nós estamos aqui em outro ponto também da comunidade Braga Mendes, aqui no Jorge Teixeira, em outra área aqui que foi invadida há algumas semanas, só que aqui a situação é um pouco diferente. Nós vamos voltar daqui a pouquinho porque os moradores que estão aqui ocupando essa área tem umas informações com relação a este terreno que fica bem atrás do conjunto habitacional Viver Melhor 3 aqui no Jorge Teixeira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio, trazendo aí as informações pra gente, só enfatizando, ele tá no Viver Melhor, trouxe as informações de uma invasão no Jorge Teixeira, né, as pessoas teve aí uma reintegração de posse na manhã de hoje e daqui a pouquinho ele volta, né, a ir do Viver Melhor, falando também sobre invasão, só que de uma outra área, de um outro terreno. Agora, se a gente entende que essas pessoas não têm moradia, elas não têm realmente casa própria, e aí é o grande motivo que leva essas pessoas a cometerem esse tipo de crime, porque querendo ou não é crime, você invadir um terreno que não é seu, que não é de sua propriedade, é um crime. Essas imagens que estão aparecendo aí é a reintegração de posse no Jorge Teixeira, várias pessoas, famílias que já tinham construção, já tinham casas construídas aí nessa área, tiveram de sair, né, o terreno é de propriedade particular, e aí a gente espera realmente que essa situação se resolva, essas famílias que realmente não têm pra onde ir, da onde elas vieram, elas vão precisar voltar pra lá, né, porque antes de elas habitarem esse terreno, começarem a construir aí as casas aí nesse local, com certeza elas moravam em algum lugar, e aí nesse momento em que houve essa reintegração de posse, a única alternativa é voltar pra onde elas estavam, na casa anterior. A gente entende que essa dificuldade de falta de moradia hoje é comum aqui na capital, mas isso não dá o direito da gente invadir o terreno dos outros, isso é crime, né, e quando a gente comete crime, a gente precisa responder por isso, responder por esses atos. Então, realmente é uma situação delicada, é um assunto que precisa ser discutido com o proprietário, com os órgãos aí que, né, deram essa reintegração de posse, muita gente envolvida, famílias que realmente precisam de um lar pra morar, a gente entende tudo isso, mas não é, não dá o direito, o motivo de invadir aí o terreno dos outros, e se achar no direito de ter moradia, né, isso é errado. Então, a gente vai trazer as informações atualizadas, com certeza hoje, né, você deve acompanhar aí no Jornal em Tempo, as informações mais detalhadas sobre essa invasão de terra aí no Jorge Teixeira, essa reintegração de posse. Daqui a pouco, o Juscelio Paiva vai trazer informações também sobre uma outra invasão, só que no conjunto Viver Melhor 2, Viver Melhor 3, né, que também fica na Zona Leste, o Juscelio Paiva já está lá, trouxe as informações do Jorge Teixeira, daqui a pouco ele vai falar sobre essa invasão do Viver Melhor 3, que também tem causado muito transtorno ali na área, a gente vai trazer já já essas informações. 11 horas e 49 minutinhos, a gente dá uma pausa aí de falar desse problema de invasão, a cultura da invasão, muita gente ali realmente envolvida nessa confusão toda, a gente dá uma pausa pra você passar, se preocupar com a saúde, se preocupar aí com a aparência, né, que é importante, principalmente agora que a gente precisa ficar bonito pro fim de ano, entrar 2017 aí com uma aparência realmente impecável. Vem aqui comigo! Olha só, a dica de hoje é em relação aos cabelos, quem é que não se preocupa com isso, né? Se eles estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair, veja esse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume e assistindo a televisão vi uma propaganda do Makeup Hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? Em Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Em Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo Em Makeup Hair Queda Intensa. Em Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, viu? Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Em Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Em Makeup Hair está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E aí, a queda de cabelo dá para ser resolvida com essa linha Em Makeup Hair. E eu peço para o seu Carlinhos, que também está quase ficando careca, vir aqui comigo me acompanhar, porque hoje, no Agora Premiado de hoje, tem um prêmio em relação a isso. Ah, beleza! Lembrando aí que o fim de ano está chegando. E a gente começa mesmo a se preocupar com a aparência. É até injusto isso, né? Realmente. Poxa, mas só se preocupar com a beleza no Natal, no Ano Novo? Como assim? Mas é importante, afinal, é a virada de ano. É 2016 ficando para trás, 2017 iniciando. E aí, ficar com a beleza em dia, dar aquele retoque no cabelo, fazer aquela boa maquiagem, né? Realmente ficar loiríssima como eu. Eu estava morena até outubro, e aí resolvi ficar um pouquinho mais loira. É exatamente sobre isso que você vai ter a oportunidade com o Agora Premiado de hoje. Mas antes, tem um VT sobre a Carol Build Center. Dá uma olhada! Salão de Beleza Carol Build Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino. Manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Build Center, Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra. 32390515 e 3343009. Então tá aí, eu tô me ajeitando aqui porque eu não gosto também de aparecer feia. Sabe que mulher é exigente, né? 11 horas e 53 minutinhos. Esse vale aqui é um vale presente de 100 reais. E aí você tem o direito de escolher qualquer serviço lá na Carol Build Center. Seja pra ficar mais loira, seja pra dar um retoque aí nas unhas, pra fazer uma make, um penteado. Realmente ficar com a beleza em dia, você pode dar uma passadinha lá. Agora, pra você ganhar o Agora premiado de hoje, lembrando, não é só pra mulher não, viu? Eu tô falando aqui, tô defendendo o meu time. Mas se os homens ligarem, eles também podem ter a chance de levar o vale presente de hoje. E aí você pode ligar por 3307-3951. E tem também o 3307-3952. Só corrigindo, esses dois números aí antes, né, era do Agora premiado. E aí mudou, mudou, a gente ainda não se acostumou. Esses telefones são só pra denúncia, mudou. O telefone do Agora premiado é um só. É o 3307-3950. Repetindo, 3307-3950. E você não vai dizer alô. Você vai dizer Carol Build Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Eu acertei diretor, é isso mesmo? Então pronto, Carol Build Center, onde lugar de mulher e homem bonito tem lugar e endereço certo. Liga e participe, você pode levar esse vale presente de 100 reais pra casa. Daqui a gente vai pro intervalo, você vai acompanhar agora as fotos dos telespectadores. Manda só também. Já já a gente volta. Tchau. 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 Tchau.